PITOCALITÊ Música Osunbo, 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 Antutama Jeter Osunbo, 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 Antutama Jeter Amo Kanama Amo Kanama Amo Kanama En tout cas, moi, j'ai peur Bebe, ele me torna, ele me torna, ele me torna Ele me torna, ele me torna Quando eu me torna, ele me torna Bebe, bebe, ele me torna, ele me torna Meu pai, meu amor, meu amor, meu assassino Ele me torna, ele me torna, ele me torna Dei, ele me torna, ele me torna Amém. Amém.